Olá pessoal, tudo bom com vocês? Espero muito que sim e nesse vídeo eu reuni todas as dicas para passar para vocês da minha viagem para Ubatuba. Bom, Ubatuba pessoal fica no litoral norte do estado de São Paulo e é conhecida por ser um destino com praias lindíssimas, ilhas paradisíacas, porém também é conhecida por ser um destino caro. Mas eu fui para lá, fiquei quatro dias em pleno mês de dezembro pessoal, eu e meu marido e a gente fez uma viagem super econômica. Nós gastamos com tudo menos de 700 reais pessoal. Então eu vou passar todas as dicas para vocês, tá bom? Eu vou falar das estradas, vou falar dos pedágios e eu anotei todos os gastos aqui no meu papelzinho e vou passar tudo para vocês, tá bom? Então fica até o final do vídeo que eu tenho certeza que você vai gostar, tá bom? Mas antes eu quero aproveitar o momento e te convidar a se inscrever aqui no canal se você for novo ou nova por aqui. Pessoal, é muito importante. Muitas pessoas assistem aqui os vídeos do canal e não são inscritas. Então aproveita esse momento, se inscreve, é de graça e super rapidinho, tá bom? E assim você ajuda o canal a crescer. Bom pessoal, antes de eu passar para vocês todos os gastos, eu quero dar uma dica que eu acho que é a mais importante de todas. Bom, saindo de São Paulo, assim como eu, para ir para Ubatuba, existem duas rotas, tá? Bom, a primeira delas e a mais conhecida é pela Serra de Taubaté, que é inclusive onde o GPS quer que você vai, tá? Mas depois, mais para frente eu falo disso. Bom, se você conhece alguém que já foi para Ubatuba, pergunta sobre essa Serra de Taubaté, pessoal. É unânime, todo mundo fala que é a mais perigosa. Então a minha sugestão é você fazer assim como eu, pela outra rota, que é qual? Você vai até a cidade de São José dos Campos e aí quando chegar em São José, você já vai começar a ver várias placas escrito assim Caraguatatuba pela Rodovia dos Tamoios, que é uma outra serra, porém não é tão perigosa assim como a Serra de Taubaté, tá? E por que Caraguatatuba? Porque você desce a Tamoios, né, a Rodovia dos Tamoios, desce a Serra e já vai desembocar na cidade de Caraguatatuba. E Ubatuba é logo depois de Caraguá, tá? Então não tem erro, pessoal. A minha sugestão é, vai com o GPS até a cidade de São José dos Campos. Chegou em São José, desliga o GPS, pessoal, porque o tempo todo o GPS vai querer que você vá fazer um retorno para pegar a Serra de Taubaté, tá? A gente teve essa experiência, então eu tô passando para vocês. Chegou em São José, desliga o GPS e volta para a Idade da Pedra que você não vai errar. Tem várias placas, Caraguatatuba pela Tamoios. Então você pega essa estrada que todo mundo fala que é mais segura e pela minha experiência eu posso falar para vocês também que ela é segura sim, tá? É uma serra sinuosa, mas é super bem sinalizada, então super ok, tá? Bom, você desce a Rodovia dos Tamoios, a serra vai desembocar em Caraguatatuba. Aí sim, eu recomendo você ligar novamente o GPS para você poder ir para o hotel ou para a pousada que você for ficar em Ubatuba, tá? Ubatuba é logo depois de Caraguá, então não tem erro, vai por mim. Ah, pessoal, tem um vídeo aqui exclusivo com a subida da serra pela Rodovia dos Tamoios. Na minha volta de Ubatuba, eu gravei a serra completinha. Vou deixar para vocês o link na descrição do vídeo, caso vocês tenham interesse de saber como que é essa estrada, tá bom? Bom, então vamos para a parte que todo mundo quer saber, que são os gastos da minha viagem lá para Ubatuba. Lembrando que nós ficamos quatro dias. Chegamos numa terça-feira e fomos embora na sexta-feira, em pleno verão de dezembro, tá bom? Então vamos lá. Bom, nós ficamos na pousada que se chama Pisco Chalés. Tem um tour aqui no canal, também deixarei o vídeo para vocês aqui embaixo na descrição. E assim, é uma pousada, pessoal, que tem piscina, tem estacionamento. Todos os quartos tem frigobar e os quartos do térreo tem uma cozinha completa. Por quê? Eles não servem café da manhã, então a gente teve que fazer uma compra no mercado para levar, porque a gente tomou café dentro do quarto mesmo, né? Porém, pessoal, ao lado da piscina tem uma cozinha assim ao ar livre, né? Só com o teto, claro, né? É uma cozinha compartilhada com tudo que você precisa. Tem mesa, tem fogão, tem micro-ondas, tem geladeira. Então se você quiser, de repente, um dia cozinhar, você tem tudo que você precisa lá, tá? Mas o quarto que a gente pegou era o mais simples, talvez por isso, né, que a gente pagou super baratinho. E nós pagamos R$285,00 e não foi a diária não, pessoal. Foram os quatro dias que a gente ficou lá, tá? Quatro dias e três noites por R$285,00 no Pisco Chalés. Bom, outro gasto que a gente teve foi o seguinte, nós chegamos lá numa terça-feira, já estava anoitecendo, então a gente não quis sair e a dona da pousada nos indicou uma pizzaria que entregava lá. Então nós compramos uma pizza, pagamos R$46,00, mas guardem isso daqui. Esses R$46,00 nós pagamos com o vale-refeição do meu marido, tá bom? Bom, como eu falei pra vocês, a pousada não servia café da manhã, então a gente fez uma compra no mercado pra gente comer por lá, né, principalmente na hora do café da manhã, porque a gente pensou, bom, durante o dia a gente vai passear, come em algum restaurante e à noite a mesma coisa, né? Então essa compra foi mais realmente para o café da manhã. E nós gastamos R$66,89. Então nós compramos leite achocolatado, biscoito, panetone, frios, pão de forma, então requeijão, a gente comprou tudo que a gente achava necessário para um café da manhã, inclusive um galão de água, tá? Então R$66,89. Bom, na quarta-feira, quando a gente acordou, gente, Ubatuba também é conhecida como Uba Chuva, porque ô cidade que chove, viu? Choveu o dia inteiro de pé d'água, da gente não conseguir sair da pousada pra ir comer em algum restaurante. Então a gente se virou o dia inteiro com o que a gente tinha levado pro café da manhã. Bom, na quinta-feira o tempo melhorou, então a gente foi passear, né? Bom, nós fomos num restaurante self-service, pessoal, que a gente encontrou na Orla, por quê? No dia anterior a gente só tinha comido bobeira, né? Porque a gente ficou o dia inteiro no quarto, então assim, eu tava com vontade realmente de comer comida, sabe? Arroz, feijão e mistura. Então nós achamos esse restaurante self-service na Orla de Ubatuba, que também aceitava o vale-refeição do meu marido, então nós comemos por lá mesmo. E assim, era super bonito, super espaçoso, sabe? Tava vazio, não tinha tanta gente, então a gente comeu lá. Só que assim, na hora que eu entrei no restaurante, eu não botei reparo no valor do quilo, pessoal, que se eu não me engano tava R$90,00, eu achei assim um absurdo de caro. Pra vocês terem uma ideia, a nossa conta foi dois pratos, né? O meu e do meu marido, com dois sucos, deu R$129,62. Eu acho que esse foi o maior gasto realmente que eu tive na viagem, gente. R$129,62 num almoço, num restaurante. Tudo bem, era por quilo, a gente pegou bastante? Pegou. Mas mesmo assim, eu achei super caro. Mas também pagamos com o vale-refeição do meu marido, tá? Então guardem essa informação também. Bom, nós fomos passear no Projeto Tamar. Por quê? Tinha o Projeto Tamar e o Aquário de Ubatuba. Como o Projeto Tamar era R$50,00, duas pessoas, né? O ingresso R$25,00, nós optamos pelo Projeto Tamar, porque o Aquário, se eu não me engano, era R$50,00. Então entre um passeio e o outro, a gente optou pelo Projeto Tamar, pelo preço e porque também Aquário tem em outras cidades do Brasil, e o Projeto Tamar não. Então ficou R$50,00 esse gasto. Bom, outra coisa que eu também achei caríssima foi sorvete. Nós paramos numa sorveteria, daquelas que você pega a cestinha, coloca quantas bolas você quer, confeitos. Bom, nós não pegamos muitas bolas de sorvete, nem eu, nem meu esposo. Mesmo assim, a conta na sorveteria ficou R$39,52. Então assim, vocês estão vendo que alimentação, eu acredito que é um gasto bem grande de Ubatuba, né? Bom, na Orla da Praia, nós tomamos uma água de coco por R$7,00. Também achei cara. Compramos um imã de geladeira, que é esse daqui, olha. Quem me conhece aqui do canal sabe que todos os lugares que eu vou, que eu conheço, eu trago um imã de geladeira de recordação, porque é baratinho, não pesa na mala, e esse de Ubatuba nós pagamos R$5,00. Bom, na volta de Ubatuba, depois que a gente terminou a serra, subiu a serra pela rodovia Tamoios, a gente encontrou o chalé da Pamunha. Por quê? Já estava beirando a hora do almoço, e a gente já estava com fome. E também aceitava o vale-refeição do meu esposo. Então nós gastamos lá R$58,00. Foram dois pães com linguiça e dois suco de milho. Bom, nós gastamos nessa viagem um tanque de gasolina para ir e para voltar, tá, pessoal? Por quê? Nós chegamos em Ubatuba, a gente não saiu com o carro para nada, então também foi um fator de economia, né? Então todos os lugares que a gente foi, nós fomos a pé. Nós gostamos muito de andar, de explorar, então para a gente não teve problema nenhum. Nós andamos bastante, então o carro ficou o tempo todo parado no estacionamento da pousada, tá? Mas para ir, o nosso tanque já estava na reserva, a gente sempre deixa ficar na reserva para poder completar. E nós gastamos na ida e volta, a viagem completa, R$160,00, tá, de álcool. Bom, agora a gente vai falar dos pedágios, né? Isso, gente, para quem sai de São Paulo, lembra disso, tá? Bom, na ida nós gastamos R$27,70,00 de pedágios, e na volta R$28,00, ou seja, de pedágios, o total deu R$55,70,00. Bom, pessoal, juntando todos os gastos, todos, todos, foram R$902,73,00. Mas, eu tirei aquelas três refeições, né? Que foi a pizza na pousada, o restaurante self-service e o sorvete, que a gente pagou com o vale refeição do meu marido, juntando isso tudo, deu R$233,62,00, tá? Então, assim, do gasto total, que foi R$902,73,00, eu tirei aí um valor de R$233,62,00, que a gente não tirou do nosso bolso, né? Foi do vale refeição. Então, assim, gasto mesmo, efetivo que a gente fez, foi R$669,11,00 para uma viagem para Ubatuba, que é conhecido, sim, por ser um destino caro, em pleno verão de dezembro para quatro dias. Eu, sinceramente, acho que foi uma viagem econômica. Eu gostaria muito que, se vocês já foram para Ubatuba, escrevessem o que vocês acharam dos gastos, tá? Então, assim, por tudo que eu já ouvi falar de Ubatuba, eu realmente acho que essa viagem eu economizei. Não passeei tanto, né? Assim, por exemplo, em pontos turísticos pagos, né? A gente foi mais passear pela Orla. A única coisa que a gente gastou realmente foi com alimentação e o projeto Tamar. Mas a gente conheceu bastante coisa, sim, tá? Bom, outra coisa, pessoal. Um dos passeios mais conhecidos por Ubatuba realmente são os passeios de barco ou de escuna que te levam até as ilhas de Ubatuba, tá? Quando eu gravei o vídeo que eu passeando pela Orla, eu perguntei para o moço quanto que é um passeio. E esses passeios giram em torno de R$180,00 por pessoa, tá? A gente não fez esse passeio simplesmente porque o tempo estava ruim, porque senão a gente ia fazer. Porque realmente, gente, a Orla de Ubatuba, ela até que não é tão bonita assim. O que é bonito são as praias mesmo, o mar, as ilhas, né? Então é um passeio que a gente queria muito fazer, mas o tempo não estava colaborando. Mesmo na quinta-feira, que melhorou o tempo, ele estava nublado, estava calor, mas estava nublado. Então assim, a gente optou por não fazer porque a gente achou que ia jogar dinheiro fora. A gente não ia aproveitar tanto assim, tá? Mas caso a gente fizesse um desses passeios, no mínimo a gente teria que acrescentar aí uns R$400,00 a mais aí na nossa viagem. Tá bom, pessoal? Espero ter ajudado vocês, né? Com essas dicas. Então assim, se você tem intenção de um dia ir para Ubatuba, saiba que se você pesquisar e economizar um pouquinho ali, um pouquinho ali, e dá sim para fazer uma viagem econômica para um destino que é conhecido como um destino caro. Tá bom? Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Inclusive, se você gostou, deixa seu like para mim, que é muito importante aqui para o canal, tá bom? Um super beijo e eu te espero no próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus